É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho aí Muito obrigado Emersonbrasamusic.com.br Esse aí é o site onde você pode estar comprando todos esses banjos aí Beleza, tá dando uma passada no geral aqui pra você Ver os detalhes dos banjos aí Bandolim também tem bandolim Vou começar primeiramente por esse bandolim aqui ó Beleza, bandolim em marfim, tampo maciço Som legal dele Zero bala, novinho, novinho Você pode comprar pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Pra ganhar até 12 vezes no cartão Esse banjão azul aqui, caixa de 9 Bonitão também, você pode estar comprando no meu site aí Beleza, dá uma olhada aqui no acabamento do banjo Beleza Esse banjo aqui pode ser seu, encaixa de 9, som legal Outro banjinho branco Beleza, mais um banjo aqui Esse aqui é caixa de 7,5 se eu não me engano É o modelo BM01 aqui, tarraxas douradas aqui Esse aqui já está elétrico Beleza, tem um desse mesmo modelo aqui Caixa de 9 também, branco, ativo, captação ativa Se você quiser comprar também E tem esse outro modelo aqui de banjo Beleza, mais um modelo aqui já está elétrico também Beleza, mais um banjo bonitão aí pra você aí Você pode estar comprando pela minha loja virtual Pronta entrega Hoje se eu não me engano é dia 28 de junho Estamos aqui, banjo caixa de 10 aqui Esse aqui é caixa de 10 Mais largo, um pouquinho mais alto aí Pode ver aí no vídeo aí Beleza Mais um banjão bonito pra você estar comprando Pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail pra mim Emersonbrasa.gmail.com Meu WhatsApp é 11 São Paulo Deixa eu arrumar o cavalete desse banjo aqui Tá fora de posição Dando uma arrumadinha aqui Tava com adesivo, fita Coloquei a fita adesivo pra não perder o cavalete Muita gente acha que o cavalete é colado no couro Então ele não é colado não Às vezes vendia alguns banjos aí O pessoal falou que o cavalete veio quebrado Só que o cavalete é solto E você prende com as cordas aí Beleza Esse banjão caixa de 8 aqui se eu não me engano Bonitão também Pode ser seu também Beleza Vamos para o próximo banjo aqui Esse aqui é o banjo caixa de 9 meu Beleza Esse aqui tá acústico Vou deixar ele elétrico Tem um desse aqui vendido E tem mais uma pronta entrega já Beleza Banjão bonitão Caixa de 9 Verniz brilho Esse aqui é o modelo Emerson Brasa né Modelo Emerson Brasa Scala em Jacarandá também Cavalete também em Jacarandá Beleza Caixa de 9 eu tenho várias cores Esse aqui hein E esse banjo aqui é o seguinte Vai tá na promoção aí Acabei de lançar uma promoção agora No Facebook lá Beleza Pra você comprar antecipado Esse modelo desse banjo aqui Beleza Então deixa eu pegar ele aqui Pra dar um Um visual melhor pra você Esse banjo aqui É o caixa de 9 Modelo Emerson Brasa Beleza E desses banjos aqui Vou tá lançando agora Pro Pro mês de julho Finalzinho de julho Vai tá saindo Os banjos Nas outras cores lá Que é na cor laranja Na cor branca Na cor verde E na cor dourada E na cor marrom natural Que é esse aqui ó Beleza Então se você quiser comprar O banjo antecipado Antes de sair Eu vou tá fazendo Vou tá fazendo esse banjo Por 399 reais Antecipado Beleza Você que tá vendo esse vídeo aí Hoje é dia 28 de junho Talvez o vídeo não subiu hoje Na internet Beleza Mas eu tô gravando esse vídeo No dia 28 de junho Beleza E tô fazendo essa promoção Pra você aí Que quer comprar o banjo Antecipado Por 399 reais Esse modelo de banjo aqui ó Antes de sair Que eu não tenho disponível De momento Que é os banjos color né Na cor verde Branco Laranja Dourado E o natural Então você comprando antes Você vai pagar esse valor aí É só entrar em contato comigo Emerson Brasa Arroba gmail.com E o whatsapp é É 11 São Paulo 9472 82488 Pra você tá comprando antes Esse banjo hein Não adianta você ver o vídeo aí Fazer o depósito 399 E falar que comprou o banjo Então a gente vai Você entra em Em contato comigo Que a gente combina aí Beleza Porque de repente Você faz o depósito aí E essa promoção já acabou Então não adianta Beleza Então essa promoção É só antecipado Antes de sair Sob encomenda Aliás você vai tá comprando o banjo Encomendando o banjo Laranja O branco O verde O natural Você vai tá encomendando Vai tá pagando ele barato Porque ele não saiu ainda Beleza Quando sair Eu entrego pra você Beleza Aí você vai ter que pagar mais Acho que uns 30 reais de frete Né E Só pra compra antecipada Encomenda antecipada dos banjos Né Nessas coisas que eu falei pra você aí Beleza Aqui é outro banjo Banjo aranha também Esse banjo aranha aqui Saiu de linha Beleza Só tenho essa peça disponível aqui Esse aqui já tá usado já Já foi usado Mas Banjão bonito Fala bonito também Quem tocou com banjo desse aqui Foi o Ronaldinho do fundo de quintal Esse aqui já tá ativo aqui ó Captação ativa Com afinador Esse banjo é bonitão Que banjo aranha Só tem essa peça aqui Banjo e marfim agora aqui ó Beleza Esse aqui tá acústico também Vou deixar ele elétrico Mando pra você elétrico de brinde já Esse banjo caixa de 8 aqui Beleza O modelo dele aqui ó Filetação adesivada do lado ali Beleza Você pode comprar esse banjo aqui Minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Galera Beleza Voltando aqui pro bandolim Então é isso aí Se você gostou desses banjos aí São vários banjos Disponíveis pra você tá comprando Na minha loja virtual Dá um visual geral agora Aqui nos banjos aqui É só você escolher o seu banjo Se você quiser Escutar o som desses banjos Já todos os banjos aí Já tá tudo gravado No meu canal do Youtube Você pega Se você tá assistindo esse vídeo aí Já acessa Já vai na parte aí embaixo Dá um curtir aí embaixo aí E já se inscreve no meu canal Pra você ficar sabendo De todas as novidades O que acontece Quando você se inscreve no meu canal É gratuito E todos os vídeos De banjos Samba O pagode Que a gente vai fazer por aí Você vai tá recebendo E você vai tá atualizado Com todos os vídeos aí Beleza galera Muito obrigado a todos vocês aí Que acompanha O meu trabalho aí Emersonbrasamusic.com.br Beleza Valeu, valeu Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau